Oi, pessoal! Tudo bem? Gente, hoje, então, o conteúdo da aula do nosso vídeo é sobre as filas de prioridades. Nós estamos aí já na nossa aula 15, né? Faltam duas aulas para a gente terminar o conteúdo da disciplina. Na próxima aula, a gente vai ver sobre grafos, né? A gente vai estudar os grafos, conceitos, implementação e alguns algoritmos fundamentais. E na aula 17, a gente vai estudar alguns outros algoritmos de grafos que aí são aplicados em um outro tipo de grafo, chamado de grafo ponderado. Essa aula de fila de prioridades está entre o assunto das tabelas de símbolos que a gente implementou usando aquelas árvores, a árvore fundamental, a busca sequencial, a busca binária e as tabelas de dispersão. Das árvores também faltou, eu falei da AVL, né? E tem a árvore vermelho e preto. E grafos, que é um outro assunto. Então, a gente vai falar de fila de prioridades. Essa é uma aula rápida, porque a gente já viu, de certa forma, a implementação de fila de prioridades quando a gente trabalhou com o hip-sort. No final dessa aula aqui, a gente tem alguns exercícios legais também, tá bom? Um pouco desafiadores, principalmente o segundo, tá? Mas eu acho que vale a pena vocês, pelo menos, tentarem fazer, tá? Então, pessoal, a ideia da fila de prioridades, ela vai funcionar como uma fila, só que não como... funciona como uma fila, mas não como uma fila. Como assim, né? A fila que a gente viu, a nossa segunda estrutura de dados, todo elemento que chegava na fila, ele era inserido no fim. E todo elemento que ia ser processado, ou ia ser utilizado, ele saía necessariamente do começo, igual uma fila mesmo. As filas de prioridades, o processo de saída da fila, e de entrada também, porque eu vou precisar dessa característica na hora que eu for organizar a estrutura, o processo de saída dos elementos vão obedecer uma prioridade que vai estar associada a eles, né? Então, as filas de prioridades são usadas quando a necessidade de se obter chaves em ordem, mas não necessariamente mantê-las em uma ordenação completa. A estrutura não tem uma ordenação linear completa, mas ela tem uma estrutura, mas ela tem uma ordem obedecendo uma invariante, uma ou mais invariantes. A ideia é processar os elementos armazenados nela de acordo com a forma que essa ordenação sob demanda está implementada. A gente viu um tipo de implementação lá no RIP Sort, que é a implementação utilizando um RIP binário máximo. A gente vai rever aqui, rapidamente, só que agora a gente vai tratar o RIP como uma estrutura de dados em si. A gente vai poder inserir elementos nele e remover elementos nele, né? Que os elementos vão sair de acordo com a prioridade. A gente vai ver a implementação da estrutura aqui, né? Uma das aplicações mais conhecidas das filas de prioridades é manter os processos do sistema profissional em uma ordem em que os que têm maior prioridade serão escolhidos primeiro para serem executados. Isso é o chamado de job scheduling, né? Que é o escalonador de processo, escalonador de trabalhos. O sistema profissional tem um componente que fica fazendo isso. Todo programa que está em execução, né? Processo. Ele vai ter uma quanta, ele vai ter um tempo de processador que ele vai poder estar no processador sendo executado. Em máquinas, hoje em dia, isso já é um pouco raro, né? Nos computadores pessoais. Mas vamos falar, 15 anos atrás ainda era comum a gente ter processadores com um núcleo só. Então, era um processador só. O que acontece? O sistema profissional, ele dá essa impressão que várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo para a gente, mas, na verdade, cada processo tem um tempo discreto que vai ser utilizado dentro do processador. E quem gerencia isso é esse programa que chama escalonador de processo. Então, ele verifica qual é a prioridade de um determinado processo que está na fila para entrar em execução no processador. ele vai dar preferência para os que têm mais prioridade ou normalmente vai dar mais tempo para esses que têm mais prioridade para eles estarem no processador, para ele rodar o programa no processador para fazer coisas. E aí ele tira o processo, ele para, outro entra, volta, outro entra, volta e vai obedecendo essa fila e as coisas vão executando, dão essa impressão de execução em paralelo. quando a gente tem um processador só. Outra coisa que a gente pode pensar em nível de processador existe paralelismo de instrução também. Não tem muito a ver com isso aqui, mas mesmo em um processador que tenha um núcleo só, a gente tem mais de uma instrução de máquina admitida dentro do circuito a cada momento, a cada instante. Mas isso aí é assunto lá para a disciplina de arquitetura de computadores. Então, acho que deu para entender como que funciona, qual que é a ideia da estrutura de dados da fila de prioridades. Outro uso é a aplicação de sistemas de simulação, em que as chaves correspondem à ordem cronológica de eventos, os quais precisam ter uma ordem para serem processados. Um exemplo clássico aqui de uso de fila de prioridades para simulação seria a simulação de colisões. Então, eu preciso verificar a uma certa quantidade de tempo no futuro o que vai acontecer, de acordo com as variáveis que eu tenho no momento. Eu preciso simular o futuro para saber como que o meu sistema de partículas, por exemplo, que vão se colidir, vai precisar se comportar. Ou seja, uma partícula está chegando perto da outra, elas vão se repelir, porque elas vão bater uma na outra. O que a gente tem que fazer? Então, usa a fila de prioridades para fazer isso também. Então, como eu disse, a gente vai implementar a fila de prioridades usando RIPs binários. A gente já viu o que é um RIP binário, ele é uma árvore binária completa, a raiz está na posição 1 do array, a gente vai codificar essa árvore dentro de um array. O último elemento está na posição tamanho menos 1, se o array tem 10 posições, o último elemento do RIP vai estar na posição 9, porque o array vai de 0 a 9, então ele é indexado em 0. Manipulação dos índices, a posição do pai é a posição do filho dividido por 2, o filho da esquerda é a posição do pai vezes 2, o filho da direita, a posição do pai é vezes 2, mais 1. Então, 29 tem os filhos 15 e 12, 15 tem os filhos 11 e 14, 12 tem os filhos 9 e 10, 11 tem os filhos 3 e 5, 4, 2 e 0, e 9 e o 6, e isso aqui está codificado no array dessa forma. Seguindo aquela codificação, aquele mapeamento de posições que eu acabei de falar. Posição dos filhos, o filho da esquerda, duas vezes a posição do pai, então, 29 está na posição 1, duas vezes 1 dá 2, e o filho da direita é a posição do pai vezes 2, mais 1, ou seja, ele está adjacente ao irmão dele no array. Se a gente for enxergar, se a gente for olhar o array, que ele é uma estrutura linear, para a gente ver a codificação dessa estrutura bidimensional ali dentro dele, a gente tem isso aqui, o 29 tem os filhos 15 e 12, o 15 tem os filhos 11 e 4, o 12 tem os filhos 9 e 10, e assim por diante. Isso aqui a gente já viu. Qual é a diferença do heap sort daqui? Lá no heap sort, a gente já tem um array pronto, que ele já representa um heap binário, mas não um heap binário máximo ou mínimo, e antes de fazer a ordenação, a gente precisa construir o heap a partir daquilo lá. Aqui na estrutura de dados, heap, ela vai iniciar vazia, e a gente vai inserindo elementos, e ao ponto que a gente vai inserindo elementos na estrutura, ela vai se reorganizando, para quando a gente precisar remover o elemento que tem maior prioridade, no caso do heap máximo, do heap binário máximo, ou de menor prioridade no heap binário mínimo, a gente remova o elemento da raiz, que ele vai ter a maior ou a menor prioridade, dependendo de como está implementado, e reorganize a estrutura. Então, iremos estudar duas formas de implementar, fila de prioridades máximas, fila de prioridades mínimas, cada uma usando um heap binário internamente, a máxima usando um heap binário máximo, a mínima usando um heap binário mínimo. Qual que é a interface padrão aí, da nossa fila de prioridades, da nossa priority queue? A gente vai seguir um API padrão, onde nós vamos ter aí, três métodos principais, para lidar com a estrutura, o método insert, para inserir uma chave na fila de prioridades, de acordo com a invariante do heap binário usado, o pick, para consultar a chave com maior prioridade, de acordo com a invariante do heap binário máximo. Por que eu estou falando maior prioridade, de acordo com a invariante? Porque pode ser que, quem tem maior prioridade, em um heap binário máximo, quem vai ter maior prioridade, é quem tem a maior chave. E em um heap binário mínimo, quem tem maior prioridade, é quem tem a menor chave. Então, o pick faz a consulta, e o delete, ele remove a chave, que tem a maior prioridade, de acordo com a implementação. Clear limpa a fila, exempt verifica se está vazio, getSize retorna a quantidade de elementos, que eu tenho dentro da fila de prioridades. O heap máximo, a gente já viu. Qual que é a invariante dele? Todo nó pai é sempre maior ou igual aos nossos filhos. A chave, né? Toda a chave de todo nó pai é sempre maior ou igual às chaves dos filhos. Quando que um elemento viola essa invariante? Quando isso aqui não é verdade, dados os dois elementos, dado um pai e um filho. Ou seja, se a chave do filho for maior que a chave do pai, aí eu tenho que fazer o quê? O elemento precisa subir na árvore, o filho precisa subir, porque ele precisa ocupar a posição do pai dele, porque ele é maior. O processo de fazer isso se chama bottom-up hip, re-hipify. Re-hipify é de reconstruir o hip, tá? Construir o hip, re-reconstruir o hip. Esse método, né? Essa operação é chamada de swim ou flutuar ou nadar. Chave do pai... Ou a outra condição... Para violação da invariante, é a chave do pai ser menor que a chave dos filhos, ou de um só ou dos dois. Quando for de um, pode ser o da esquerda ou da direita. Assim, o pai precisa descer na estrutura. A gente vai ter que decidir de que lado ele desce. E o processo chama top-down re-hipify. Então, a reconstrução do hip de cima para baixo, enquanto aqui era de baixo para cima. E a operação é chamada comumente de sink, que é afundar em inglês, tá bom? O hip binário mínimo, pessoal, para implementar fila de prioridades mínimas, é o contrário, né? Então, a invariante, a chave do nó pai, é sempre menor ou igual, enquanto no máximo ela é maior ou igual. E as violações de invariante é quando o filho menor... Quando a chave do filho for menor que a chave do pai, ou seja, o filho, que ele é menor, deveria estar ocupando a chave do pai, então tem que fazer o bottom-up. Ou o contrário, quando a chave... Ou, na verdade, a mesma coisa, quando a gente está olhando por outra perspectiva, do que a gente está olhando do pai para o filho, né? Na verdade, a situação é a mesma, né? Está tendo a violação, só que a gente olha de uma perspectiva do filho para o pai ou do pai para o filho, né? Então, a outra violação aqui, né? Que é a mesma, na verdade, se a gente for pensar que eu estou querendo dizer isso, é quando a chave do pai é maior que as chaves dos filhos, de um ou de outro, então a gente precisa descer esse elemento na estrutura para que o hip fique válido, né? Então, pessoal, aqui a gente vai ver novamente as operações de swim, né? Que é a flutuar, e a de sink, que é a afundar. Então, a gente tem esse hip aqui já construído, esse hip binário aqui já construído, entrou um elemento nele novo, o 13, e eu preciso organizar esse 13 aqui. O que eu quero fazer com ele? Eu quero... Eu vou verificar a verdade. se ele está seguindo a invariante. Eu vou olhar, bem, o 13 e o 9, eles estão na posição correta? Não, o 13 deveria ser pai do 9, porque o 9 é menor que ele, né? Então, isso aqui está violando a invariante. Então, só relembrando aqui, né? Cálculo da posição do pai é a posição que a gente está dividido por 2, que é o num dos filhos, né? Onde cai a posição do filho. Então, o método swim, ele recebe uma posição k, que é o cara que vai ser flutuado. Se o k é maior que 1, ou seja, se eu estou em qualquer elemento que não é a raiz, eu verifique se k dividido por 2 é menor que k. Aqui poderia simplesmente colocar o array na posição k dividido por 2, menor que o array na posição k, que é a forma que está lá no Hipsort. Mas na implementação do livro do Sedwick, ele separa a verificação utilizando um método. Porque aqui também ele vai utilizar, isso aqui não é bem justificativa, né? Ele separa, talvez para deixar um pouco mais claro, ou para poder mudar essa implementação de forma mais rápida. mas, deixar ela concentrada no lugar, né? A gente está usando o compare to ao invés de uma comparação simples. Porque os elementos da pq, da chave da fila de prioridades, que é esse array aqui, eles podem ser de qualquer tipo, né? Qualquer tipo comparável. Então, se o k é maior que zero, ou seja, eu estou em um elemento que não é a raiz, porque não faz sentido eu tentar subir a raiz, tentar flutuar a raiz. E o k dividido por 2, que é o pai, é menor que o filho, olhando a partir do 13, o pai dele é menor que ele, não é? O que eu faço? Eu troco. Lá nos algoritmos de ordenação, a gente chamou esse método de swap, né? De trocar. Aqui, o Sedwick chama de exchange, que é trocar também, né? Troca o k pelo k dividido por 2. Então, a gente vai trocar esses dois elementos aqui. O código do exchange é esse aqui, duas posições, guardo uma posição em uma variável temporária, então, eu posso sobrescrever o valor que está nela, guardo o valor da outra posição nessa posição, e na outra posição, eu guardo o valor que eu salvei primeiramente, então, a gente não tem perda, né? Então, o pq é a rede chaves do heap binário, e aí, depois que a troca, o k vai para cima. Por que eu tenho que dividir o k por 2? Porque o 13 que estava aqui vai ocupar a posição do pai dele, e eu preciso continuar verificando se o 13 precisa continuar subindo. Então, quando há a primeira troca do 13 com o 9, o 13 fica nessa posição, e ele está vermelho aqui ainda, por quê? Porque isso aqui vai ser verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro, né? Mas isso aqui vai ser verdadeiro, ou seja, indicando que ele está na posição errada. Então, o que acontece? Troca ele pelo pai dele, vai ficar 12 e 13, recalcula a posição que o 13 está agora, que é o k dividido por 2, né? 6 dividido por 2 dá 3, e verifica de novo se precisa subir. O k é maior que 1? Ele é, só que agora o pai não é mais menor que o filho, porque eu tenho 29 no pai e 13 no filho. Então, 13 está na posição correta, e esse while termina e o elemento acabou, terminou a sua subida dentro do heap, tudo bem? Para pensar, quantos pulos no máximo eu vou ter para fazer troca no bottom-up heap file ou no top-down heap file? É log de n, né, pessoal? Se eu tenho n elementos, log de n, lembrando que é log na base 2, é a altura da minha árvore, porque ela é uma árvore binária, né? Hip binário máximo agora é a operação de sync, que é a operação de descer, de afundar. Então, como que ela funciona? O less e o exchange aqui continuam a mesma coisa. Lembrando que a posição dos filhos é k vezes 2 e k vezes 2 mais 1, ou 2k, 2k mais 1, né? Então, a gente tem o quê? Olha lá, 2k... Por que é feito esse teste aqui? 2 vezes k é menor ou igual a n? É para verificar se o elemento que eu quero... Se o filho da esquerda, que é 2 vezes k, do elemento que eu estou querendo descer, ele é, no máximo, o último elemento da fila de prioridades que vai estar na posição n. Certo? Bem, para esse caso aqui, 1 é menor que 12... 2 é menor que 12? Perdão. 2 vezes 1, né? É. Então, eu guardo em j a posição do pai e agora, essa jogada aqui, esse if, para que ele serve? para eu decidir para qual lado que eu desço. Primeiro, se tem um outro lado para descer e se houver para que lado que eu desço. Esse teste para verificar se tem outro lado para eu descer é esse aqui, j menor que n. Por quê? Eu só vou poder descer, só vou poder verificar se eu tenho um filho para a direita se o j for, no máximo, menor que n. está certo? E eu verifico se a posição do j é menor que a posição do j mais 1. Por quê? Eu tenho que verificar se o filho da esquerda, que é o j, ele é menor que o filho da direita, porque se ele for, quer dizer que o filho da direita é maior e eu preciso descer pelo caminho do filho da direita. Então, eu incremento o j. O j é para onde eu vou descer. Está bom? Então, recapitulando, eu preciso verificar se a posição do filho da esquerda é menor que n, para ver se eu não saí, extrapolei da árvore. Certo? E por que não menor ou igual a n? Porque se entrar aqui dentro, eu vou incrementar. E se incrementar uma coisa que é menor ou igual a n, vai passar de n, vai passar da fronteira do array aqui, onde está o armazenamento. Está bom? Não do array necessariamente, mas de onde está o último elemento. E aí, a gente verifica se o j é menor que o j mais 1, porque se isso aqui for verdade, quer dizer que o j mais 1 tem um elemento maior e é por ali que precisa ser a descida. Por que eu estou falando isso, pessoal? 8, eu tenho 15 e 12 como filhos. Os dois são maiores. Mas, para que lado que eu tenho que descer? Para o lado do 15 ou para o lado do 12? É para o lado do 15, porque o 15 é o elemento maior. Está bom? Então, nesse caso aqui, isso aqui vai dar verdadeiro, isso aqui vai dar falso. porque o 15 é maior que o 12. Então, o j não vai incrementar. Então, estou parado aqui. Agora, se o k não é menor que o j, ou seja, se a posição do pai, que é k, não é menor que a posição do j, ou seja, eu tenho a estrutura da forma correta. Eu tenho um elemento na raiz, nesse pai, que é maior ou igual ao filho. Isso já é válido. Então, esse teste é para parar o while, está bom? É a hora que o elemento que está descendo encontra, é encontrada a posição do elemento que está descendo. Muito bem. Decidi, calculei esse filho da esquerda, decidi para onde eu vou. não terminei a reestruturação. Então, eu troco o k pelo j, ou seja, nesse caso aqui, o meu j é o 15, porque ele é maior que 12. Eu troco o k com o j, o k está aqui, o j está aqui, eu troco os dois. E agora, o meu elemento que desceu, que estava na posição k, ele passa a estar na posição j, porque eu preciso continuar verificando se ele tem que descer. Então, k é igual a j e o while se repete. Então, os dois filhos, quem é maior é o 11, é para o lado do 11 que eu vou descer, troca o 8 com o 11, ficou 11 e 8, não é isso? E repete, o 8 está na posição 4 agora, ele está verdinho aqui. Vamos ver isso acontecer, o que vai acontecer? Vai entrar aqui. Isso aqui é verdade, calcula a posição do j, que vai ser a posição 8, que é o valor 3, essa chave 3 que está ali. j é menor que n? Sim. Agora, isso aqui, isso aqui ainda não é a hora, o j vai incrementar. 3 é menor que 5? Sim. Então, quer dizer que o 5 é maior. Então, eu incremento, então, eu vou descer pelo lado direito, se eu precisar descer. Só que agora, o que vai acontecer? Eu estou comparando o maior filho com o pai e verificando se o pai não é menor que o maior filho. Isso aqui vai dar verdadeiro, porque é 8 e 5, 8 é maior que 5. Então, isso aqui vai dar verdadeiro, vai dar falso, vai dar verdadeiro depois, porque vai negar, dá o break no while, e eu quero dizer que eu encontrei o 8 na posição. Tudo bem, pessoal? Encontrei o 8 na posição? Não, perdão. O 8 está na posição correta. Agora, vejam só como são as operações, como elas são implementadas de forma bem sucinta. Inserção. Aqui é o processo de inserção. Então, eu tenho a fila de prioridades e eu vou inserir o 17. O que vai acontecer? No array da fila de prioridades, eu já incremento o tamanho dela e guardo a chave e eu faço a chave subir. Então, insere a 12, incrementa, passa a ter 13, guardo o 17 na posição 13 e mando o 17 subir. 17 e 12, precisa subir? Precisa. 17. 17 e 13, 17 precisa subir? Precisa, porque 13 é menor. 17 vem para cá. 17 e 29, 17 precisa subir? Não, 17 está na posição. Foi feito, o bottom up, re-hipify e está tudo certo. O pick, eu pego o elemento que está na raiz, é só pegar o elemento que está na posição. E o delete, pessoal, olha lá, eu salvo o cara que está na posição inicial, eu troco a raiz com o cara que está na posição final e depois decrementa, isso aqui é bem parecido com o que acontece no hip-sort, troco, então vejam, eu vou remover, é o 29 que vai sair, porque ele é o que tem a prioridade maior, o 29 vai sair. Então, eu salvo a chave, salvei o 29, troquei a raiz pelo n-1, então é essa troca aqui, pelo n, perdão, e na hora que há o decremento do n, é como se eu estivesse cortando esse elemento do hip, ele não vai mais fazer parte do hip, do hip binário máximo aqui no caso. E aí agora afunda a nova raiz, põe essa raiz no lugar dela, 15 e 17, para que lado que desce? Para o lado do 17, 13 e 10, para que lado que desce? Para o lado do 13, 12 e 9, não precisa descer, está na posição e aí retorna o máximo que era esse cara aqui. Ah, e por fim, marca a posição onde estava o 29, que ele foi trocado como nulo para marcar para a coleta de lixo. Tudo bem, pessoal? Bem, exercícios. São dois exercícios. Então, tem um projeto já pronto para vocês, é fornecido esqueleto de uma classe chamada Ternary, 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 acho que é assim que pronuncia, Max Priority Queue. Qual que é a ideia aqui? A gente implementou RIPs binários máximos. Vocês vão implementar um RIP Ternário máximo, ou seja, ao invés de ter dois filhos, vai ter três filhos, cada um vai poder ter três filhos. Qual que é a altura da árvore quando ela estiver cheia? É log de n na base 3, ou seja, ela vai ficar mais espalhada ainda. Você deve considerar que um RIP Ternário máximo, vai ter ternário, mantém as chaves da fila de prioridades. Então, a gente tem que implementar o RIP Ternário. Sua tarefa é implementar os algoritmos dos métodos SWIM e SYNC do RIP Ternário máximo, viabilizando assim a utilização dessa classe. O teste de unidade para aceitação ou não do que deve ser feito foram implementados. Então, tem os testes de aceitação implementados dentro do projeto, então, manda rodar os testes do projeto para ver se você implementou certo. Se você fez tudo certo, vai ficar tudo verdinho. Está ok. no RIP Ternário máximo, dado um nó K, é isso que a gente precisa saber. Seus três filhos estão nas posições. Então, no RIP binário, a gente tinha a posição K e os filhos no 2K mais 1, 2K e 2K mais 1. Aqui, a gente tem nas posições 3K menos 1, 3K e 3K mais 1. E seu pai na posição, agora só toma cuidado com isso aqui, esse aqui é um operador de matemática que se chama chão. É o menor inteiro mais próximo. K mais 1 dividido por 3. Isso aqui, se você fizer a divisão inteira, tudo bem, já vai dar esse valor, porque vai cortar a parte decimal. Então, é o menor inteiro mais próximo. Então, K mais 1 dividido por 3, o menor inteiro mais próximo disso. Se quiser usar a funçãozinha lá no Java, o método é o math.floor, F-L-O-O-R, para as posições 1 até n-1 do array sendo n o tamanho do mesmo. Então, tem que implementar. Está tudo pronto lá, vocês vão ter que implementar o método SWIM e o método SYNC, seguindo as ideias que a gente já viu. agora, esse é mais desafiador, porque vocês vão ter que criar, e já vai ter um esqueleto também, um heap binário, uma fila de prioridades máxima, onde o heap, ele tem a aridade, ou seja, o tamanho dele, o tamanho de elementos, a quantidade de elementos que cada nó vai poder ter como filho, ela é fornecida por quem está usando a classe. Então, você deve considerar que um heap ideário máximo mantém as chaves da fila de prioridades. Sua tarefa é implementar os algoritmos dos métodos SWIM e SYNC, do heap ideário máximo, viabilizando assim, também é o mesmo problema, só que agora, ele é um heap ainda mais sofisticado. Os testes de unidade, no heap ideário máximo, cada nó possui, no máximo, de filhos. Então, se eu criei um heap ideário máximo com 5, cada nó vai ter, no máximo, 5 filhos. A tarefa aqui é vocês codificarem como, vocês vão ter que pensar um pouco quais são as posições desses 5 filhos dentro do array. Dado um nó K, qual é a posição do filho 1, do filho 2, do filho 3, do filho 4, do filho 5? A determinação das posições dos filhos e do pai fica por sua conta. Tem que pensar. Novamente, as posições válidas dentro do array são de 1 a n-1, sendo n o tamanho do mesmo. Isso aqui já é um desafiozinho, tá bom, pessoal? Não é nada do outro mundo, mas também não é algo muito trivial, tá? Dica, tentem encontrar um padrão entre o heap binário, o heap ternário, que vocês já têm o padrão aqui. Pensa num heap quaternário, num heap com 5 filhos, num heap com 6 filhos. Tentem extrair essa ideia, esses limites dos intervalos para vocês poderem implementar, tá bom? Como eu disse, vai dar um pouquinho de trabalho, tá? Então, é isso aí, pessoal. A aula de fila de prioridade, a gente terminou. Então, na próxima aula, a gente parte para o nosso último grande conteúdo da disciplina, que são os grafos, tá certo? Grafo, representação, conceito, definições, implementação, algoritmos fundamentais e algoritmos mais sofisticados, quando a gente estiver falando de grafos ponderados. Tudo bem, pessoal? Então, é isso aí. Falou, valeu e até mais!